Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você hoje, um dia tão especial que nós damos início a 40 dias da contagem regressiva para o dia mais importante do ano no calendário bíblico, o dia de Yom Kippur, o dia da expiação. E eu quero ler com vocês Levíticos 25, versículo 8, diz Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira tal que o total dará 49 anos. Então, no dia 10 do sétimo mês, dia da expiação, naquele dia especial, Toque o chofar por toda a vossa terra e proclame libertação a todos os moradores da terra. O versículo 10 diz Ano do jubileu vos será e todos regressarão às suas propriedades. Todos regressarão à sua família. Bom, para você entender o que está acontecendo nessa palavra profética, Deus está dando uma ordem ao seu povo. Faça uma contagem regressiva. Prepare-se. Toque o chofar. Então, essa contagem regressiva é uma preparação. É como se nós tivéssemos dentro de nós, nosso espírito, nosso coração, Uma capacidade de estar gerando aquilo que estamos proclamando. Estamos nos preparando para um encontro com Deus. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, nesses 40 dias. Lembra que Jesus também jejuou 40 dias e 40 noites. Ficou sem comer e depois ele começa a sua jornada em Nazaré, pregando e dizendo. Sabe qual foi a primeira mensagem de Jesus? É isso mesmo. A mensagem do jubileu. Jesus, quando ele começa a sua pregação, ele lê o que está escrito em Isaías 61, que fala da proclamação do jubileu. Então, veja como tem sentido esta preparação de 40 dias. E eu quero convidar você para se preparar nesses 40 dias para ter a maior unção de todos os tempos na sua vida. Para que você receba de volta tudo o que foi roubado, tudo o que foi perdido. Para que você tenha exatamente a unção do jubileu, que é a maior unção e a mais completa de todas as unções. Porque esta unção, ela envolve a vida física, emocional, financeira, mental, material e também espiritual. Lembre-se que Jesus tinha a unção completa. E a unção de Jesus é nada mais, nada menos que a unção do jubileu. E por isso, quero convidar você para orarmos juntos e proclamarmos esta caminhada de 40 dias na presença de Deus, nos preparando para aquele grande dia de Yom Kippur. Com muita fé, vamos fazer juntos essa oração. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que nesse dia tão especial que iniciamos esses 40 dias de consagração, que o Senhor venha de uma forma tão especial abençoar, ungir cada pessoa para que cada um comece a tomar posse das promessas do Senhor para as suas vidas tanto na área física, emocional, material e espiritual. Que nesse momento os seus anjos comecem a tocar o chofar na vida de cada pessoa proclamando o seu jubileu. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos a vitória completa neste ano, neste dia, no dia de Yom Kippur. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe com muita paz com muita alegria com muita unção. E no finalzinho curta essa imagem tão bonita desse lugar que aqui é o campo da adoração. Nosso sonho um dia é termos aqui uma cidade de adoração e eu creio que Deus está nos dando e estamos profetizando e buscando nesse jubileu essa vitória. Em nome de Jesus. Shalom.